É isso aí, o clarear do dia é a madrugada, é o comando da madrugada, Ariel Selbach e você na programação. Final de bloco, é sempre hora de notícia, é sempre hora de informação. Vou trazer mais destaques com esse assunto que já tratamos aqui no programa, né? As peças adulteradas, né? As seguradoras que não colocam as peças originais, né? Olha só, é um golpe atrás do outro no nosso querido Brasil, né? A investigação aponta a instalação de peças não originais em veículo oficial do Rio Grande do Sul. É a notícia pra você. Informação A Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que apura irregularidades na substituição de peças em carros acidentados, está perto de concluir o relatório final, que será votado no início do mês que vem. O trabalho em conjunto com a Polícia Civil e o PROCON descobriu que uma das oficinas investigadas estava instalando peças não homologadas pelas montadoras em um veículo oficial do Estado. Os peritos registraram fotos de um furgão da Superintendência dos Serviços Penitenciários, a SUSEP. O carro foi atingido por um caminhão na BR-290 no ano passado. Segundo o auto de infração do PROCON, peças como a lanterna traseira direita e esquerda, portas traseiras, capô dianteiro, faróis, não são peças de reposição originais e não tem autorização do consumidor para que sejam utilizadas. A polícia abriu um inquérito. E documentos em poder da CPI mostram que a seguradora autorizou a compra de peças homologadas pela montadora, totalizando, nesse caso aí, 57 mil reais. Ah, meu amigo, se logram o povo, não vão lograr órgãos públicos também, né? Pois é, que coisa! Investigação, então, apontando a instalação de peças não originais em veículo oficial do Rio Grande do Sul. Imagina se acidentar aí nosso governador do Estado, querido, né? Eita, com um carro com peças não oficiais. Pois é, informação pra você!